O humorista Léo Lins tem contas bloqueadas após ser condenado na justiça por fazer piadas com uma mulher trans. Bora lá, em 2024 ou 2025 ainda tem muita gente que acredita que fazer piada com nordestino, com negro, com gay, com mulher trans tá tudo ok, tá tudo certo. Afinal, qualquer pessoa pode virar motivo de piada. São assim os seguidores do humorista Léo Lins e também ele, ele que já trabalhou na Praça é Nossa do SBT de noite com Danilo Gentili e foi demitido após piadas um tanto quanto polêmicas. Whitney Oliveira é uma mulher trans e ela luta há cerca de seis anos para receber uma indenização após um vídeo de Léo Lins viralizar na web onde ele fazia chacota, usava termos pejorativos, simplesmente por ela ser gay. Inicialmente, ela conquistou na justiça o direito a receber 15 mil reais, mas o tempo passou e o humorista não concluiu os pagamentos. Agora, finalzinho de 2024, a justiça determinou que as contas do famoso fossem bloqueadas no valor de 44 mil reais, valor atualizado. Pois é, Whitney, enfim, vai conseguir receber sua indenização. O vídeo onde Léo Lins faz piada pejorativa, depreciativa, chacota por ela ser gay, continua aí na web e vai constranger muita gente por um bom tempo. Para Léo Lins e seus seguidores está tudo ok. Ele vai pagar a indenização e pode fazer tudo. Pode rir de mulher trans, de gay, de lésbica, de nordestino, de negro. O humorista é livre e não deve ser censurado. Para muita gente como eu, a gente deve ter respeito pelas pessoas. Não é aceitável que em 2025 alguém ainda ache super engraçado rir de alguém porque é trans, porque é gay, porque é nordestino, porque é negro. O que é que você acha? Me segue para mais, mas me curte, Flávio Social. E até a próxima.